Oi, oi, gente! Estamos começando mais um vídeo aqui no YouTube. E para hoje eu decidi trazer a tag de... A tag de 2020. Eu respondi ela lá no Instagram, mas eu decidi fazer um vídeo porque eu acho muito válido comentar as minhas respostas, né? Então, por isso, vamos começar. Lembrando que a tag pertence a esse perfil que está aqui na descrição do vídeo, tá? Não esquece de conferir. Valeu, Alice! Agora, Robson, solta a primeira categoria. O melhor livro do ano. O melhor livro do ano, com certeza, é o livro que eu li essa semana e que eu estou à espera da continuação. O Rei Perverso. Para quem me acompanha lá no Instagram sabe do diário de leitura que eu passei e sabe também da resenha que está lá escrita. E se você ainda não conhece, é melhor você correr aqui no link da descrição do vídeo e conferir essa resenha porque vale muito a pena. Gente, eu chorei muito. Mentira, não chorei muito, mas eu fiquei muito revoltada. Eu ainda estou até agora com o meu coração tipo assim Cardan, o que é que você está fazendo, meu filho? Mas você pode perceber claramente que eu gostei um pouco do livro, né? E comentando sobre isso, um dos melhores livros que eu li esse ano foi O Príncipe Cruel. Mas apesar de que o primeiro livro tem um início arrastado porque você precisa se habituar à ambientação e toda aquela coisa, o segundo livro traz uma premissa que você não consegue largar. Parece, como diz a minha irmã, cocaína e Red Bull na veia. Você não consegue parar. É como se eu tivesse tomado Red Bull e cocaína na veia. Tá vendo? Tem que contrariar, né? Mas esse foi o primeiro livro, então. Próxima categoria, Robson. O pior livro do ano. O pior livro do ano, com certeza, foi o que eu passei três horas conversando com a minha melhor amiga e contando sobre o quanto que eu estava revoltada sobre esse livro. O nome dele é esse aqui, o Alec dos Irmãos Slater. Ele é de uma escritora irlandesa e ele conta a história de cinco irmãos que compactuam de uma vida um pouco diferente. Como eu sou uma pessoa muito atenta e super assim, sabe? Eu acabei lendo o segundo antes do primeiro. O segundo é sobre o irmão Alec. Ele é uma espécie assim, sabe, de... Como é que eu posso descrever? Porque nós temos um grande debate sobre a Garota do Calendário pelo fato de que a Mia é acompanhante durante os dois livros e tem toda essa produção de luxo e tal. Mas nada disso envolve um envolvimento sexual. Enquanto que no Alec envolve sim, tá, gente? Ele é quase um prostituto. Aqui é canal de família? Vamos continuar, né? Então, o detalhe é que nessa história a Kayla acaba esbarrando com o Alec e eles dois têm um desentendimento horrível. Mas ela precisa ir ao casamento... Gente... A família dela... Galera muito boa, tá? A irmã dela vai casar com o ex dela. Já notamos que tem uma família muito bem estruturada, né? E o tio dela, quem ela desesperadamente adora, sabe, agradar, ele tem um segredo obscuro que particularmente envolve os irmãos Slater. A Kayla não sabe da vida deles e não sabe direito o que aconteceu, mas ela acaba indo até a casa deles pra pedir que o Alec seja seu acompanhante no casamento. Mas por que, Aline, você acha que esse livro foi ruim? Porque, de certa forma, eu senti que eles não levaram a sério a espécie de abuso que esses meninos receberam durante a vida. Eles passaram um ano sofrendo abuso. Cada irmão sofreu um abuso diferente. O Dominique, um dos mais novos, ele sofreu um abuso muito forte no caso de que ele foi obrigado a lutar. E isso é relatado no primeiro livro que eu também li, porque eu também sou trouxa, né? Fazer o quê? Mas o Alec, por exemplo, ele foi forçado a fazer parte desse contexto e eles elevam a questão sexual ao extremo como se fosse uma vitória e um troféu, quando, na verdade, não foi. Foi um abuso da parte dele. Porque a família... Achei muito complicado, achei a história muito pesada. Eles têm comentários muito machistas e o envolvimento dos personagens eu achei muito fraco e muito doido. É sério. É sério, gente. Eu nunca vi um casamento de uma semana nas Bahamas durar tanto tempo. É impossível, gente. Pelo amor de Deus, eu já não aguentava mais. Eu piscava, ainda estava na mesma hora. Pelo amor de Deus. Mas tirando esses detalhes e tudo, eu ainda teve a questão de que não tem noção nenhuma de tempo pra relacionamento. Até porque houve tiro, bala, envolvimento, gangue, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, né? Underground. Eu não gostei, não recomendo. Mas fica a seu critério aí se você quiser. O link tá aqui na descrição do vídeo, se você quiser conferir esse negócio. Minha amiga não quer nem saber, porque, enfim, eu acho que eu traumatizei a coitada depois de eu contar a história toda. E se você ainda acha que tem alguma chance, no final, gente, com duas semanas, ele... Quer saber? Deixa quieto. Vai conferir as resenhas por aí, ou então dá uma oportunidade e vai ler o livro. Ele tem cerca de 570 páginas, então se joga. Eu li o e-book na Amazon, né? Tava de graça. Vamos à próxima categoria, Robson. O maior livro do ano. O maior livro do ano foi também dos Irmãos Slater. O primeiro e o segundo livro são de cerca de 570 páginas e por aí você já pode tirar. Mas eu decidi falar sobre o primeiro livro nessa categoria porque é o do Dominique e da Bruná e eu achei ele um pouco mais leve em relação ao segundo. Porque no segundo tem muito mais tramói, gente, porque envolve a família da Keila e do Alec. Na questão da Bruná e do Dominique, é mais um romance adolescente. O Dominique ainda é um adolescente indo pra escola, tentando ter uma vida normal em meio às lutas que ele estava fazendo pelos acordos que eles fizeram pra salvar a vida do irmão. E a Bruná é uma nuna reclusa desde que seus pais morreram. A única amizade que ela tem é com a irmã. Mas o Dominique fica dominado pela garota e ele passa a meio que perseguir ela, né? Eles têm um relacionamento assim, um relacionamento bem saudável, sabe? Onde ela odeia ele, ele passa a mão nela, ela se entrega e depois ela fica tipo Eu sou suja, né? Porque assim... Sabe como é? Enfim, é hipocrisia. Mas dentro desse relacionamento... Ela está aqui uma doida. Dentro desse relacionamento eles têm toda uma discussão sobre assuntos muito importantes. Eu achei importante ressaltar desse livro que eles têm uma conversa sobre primeiras vezes, né? A Bruná é virgem e tal e tem toda aquela... Canal de família! E tem toda aquela concepção. Mas eu acho que não foi retratado da forma correta. E tem toda uma relação com os irmãos. Eu particularmente não recomendo o segundo livro. E o primeiro também nem tanto. Porque é a causa das posições machistas de todas as questões abusivas que envolvem. Mas se você gosta de um contexto onde você pode perdoar mais esse lado dark. E gosta de um casal que vai ficar junto mesmo quando eles brigam fecão e gato, né? Se joga! O link está aqui na descrição do vídeo. Próxima categoria, Robson. O menor livro do ano. O menor livro do ano também foi um e-book que eu li na Amazon. E atenção, tá? Ele é dark. Não recomendo pra ninguém. Porque, enfim... Muitos contextos, muitos detalhes. Se você quiser mais informações sobre ele, tem duas resenhas. Do primeiro e do segundo livro lá no meu perfil no Instagram. O nome dele é Toro. E ele é o segundo livro da série Rainha do Zodíaco, da Gemma James. Eu li porque, enfim, eu gosto de passar raiva e vou na força do ódio. Porque eu fiquei curiosa pra saber qual era a merda que ia dar no final. E eu fui lá e agora eu estou criando várias tramóias e ideias e teorias da concepção com a galera do Grupo da Leitura Coletiva. Valeu, Bia! Nossa! Mas, se você não tem estômago e você não consegue ler esse tipo de coisa, eu não recomendo. Porque ele tem muitos gatilhos e ele tem muitos abusos. Então, por favor, se você não pode ler e se você é muito sensível a esse tipo de coisa, não vai ler. Porque senão você só vai passar raiva, ódio e estresse. E tudo isso causa rugas. E ninguém aqui quer ficar velho cedo, né? Pois é. E a autora não vai pagar a sua psicóloga. Pois é. Nem eu. O mais difícil de entender do ano. O mais difícil de entender do ano, eu acho que eu nomeei o do Alec também. O do Alec porque ele tem muita confusão, gente. Porque não basta só o passado da família do Alec, que são cinco irmãos, então são cinco categorias de problemas diferentes. Mas também tem o passado da Keyla, que ela também desconhece e ela vai tentar desventar tudo isso durante o livro. Então, é toda uma confusão, um arrastado de informações e do nada faz uma velocidade da luz. Eu não gostei do livro e por isso eu reclamei tanto com a minha amiga. Próxima categoria, Robson. Um livro que eu abandonou esse ano. Um livro que eu abandonei esse ano foi o da leitura coletiva, que eu comecei... Eu tentei fazer uma releitura rápida, mas eu percebi que eu não sou o tipo de pessoa que posso sair pulando cena, porque eu vou querer ler o livro de novo. Então, eu acabei largando porque eu dei ressaca literária. Foi The Keys of Deception. É um livro maravilhoso. Sério, gente, eu travei porque, enfim, situações e situações. O meu cérebro começou a me culpar dizendo que eu tava pulando parte ao invés de estar lendo de verdade. Então, eu pretendo retomar ele ano que vem, em 2021, tudo bom. E finalizar a trilogia, porque, enfim, Lia merece. Maravilhosa. Próxima categoria, Robson. Um que te deixou de coração quentinho esse ano. Ai, gente, foi a primeira leitura desse ano. Foi Apenas Amigos, da Christina Lahren. Esse livro é maravilhoso. Conta a história da Roland, que é apaixonada por um músico que toca na estação de trem. Ela é um pouquinho um pouco obsessiva, porque ela fica observando ele assim, sabe? Ela já sabe o calendário dele, todos os horários. Já, ela, hum, 7 e 15. Ele, com certeza, está a caminho da estação. É a Marinette e o Adrian. A Marinette tem toda a agenda do Adrian. Gente, referências. Mas, enfim, a Roland, nesse livro, se arrisca para poder ajudar os tios dela, que são produtores da Broadway. Eles precisam de um novo músico para ser um musical lá. Super espetáculo. E ela acredita que o músico misterioso do trem é a pessoa perfeita. E ele vai lá e faz o teste e arrasa. Todo mundo fica conquistado, porque ele tem, sabe como é, né? Essa coisa, sabe? Diploma de Juliet. Porém, ele é um imigrante ilegal. Ele ficou no país quando já não podia mais, porque ele queria tentar a sorte. Então, ela propõe uma coisa muito louca. Ela propõe um casamento com o Calvin, para que ele obtenha o visto e possa tocar no espetáculo. E é aí que ela vai conhecer o poder do amor e o poder de encontrar a si mesma. Fiquei completamente tocada por essa personagem. E o final, gente, muitas lágrimas. Amei demais. Eu indico super. Queria poder voltar no tempo e ler de novo do zero, só para me surpreender de novo. Próxima categoria, Robison. O que te fez chorar? Gente. É o canal de família. Joga o vídeo aqui de como foi que eu fiquei ensinada desse livro. Meu Romeu. É o canal de família. Gente. Meu Romeu me destruiu. Eu comecei odiando o Ita. Eu queria bater tanto nele. Eu queria socar a cara dele, assim, num nível. Ele não abriu a capa? Ignora a capa. Vamos focar aqui em mim? A LJ. Foca em mim. A Tô de Segura, Tô de Anjos de Cinza gostou. Foca aqui em mim. O detalhe é que esse romance aqui, gente, não é para qualquer um. O Ita quer ser ator e, né, gente, meu Deus. Ai, socorro. A nossa mocinha também. Aí você fica tipo a Julieta. A Cassie. A Cassie. Eu adeio ele e amo ele, gente. Não dá para entender. É porque a Cassie e o Ita têm uma conexão imediata desde o primeiro encontro. E eles ficam tentando negar isso, mas as faíscas ficam rodando e rodando e fica tudo muito intenso. Onde é ódio e amor. Já dizia Roberto Carlos. Nesse livro tem uma retrospectiva entre a história deles no passado e a história deles no presente. Em ambas as vezes, eles vão representar os papéis de Romeu e Julieta, ironicamente, né? E na peça, sabe? Super top de Shakespeare. Mas o detalhe é que, no passado, Ita nunca quis ser o Romeu. E ele acabou sendo o Romeu com a pior Julieta de todas. A garota porque ele é atraído e ele quer desesperadamente ficar longe. Ele tem problemas com relacionamentos, problemas com ele mesmo, mas a atração entre eles dois é inegável. Gente, você devora o livro. Sério. Eu achei que estava começando lentamente. Aí depois eu percebi que eu não podia mais viver até terminar o livro. E quando eu terminei, eu estava destruído. Vocês puderam perceber no livro anteriormente, né? No vídeo. E... Ai, gente. Chorei muito. Chorei horrores. E pretendo ler ainda a continuação dele, Minha Julieta, ainda esse mês. Se você quiser conferir a resenha, tá lá no perfil também. Corre lá no Instagram. Sério. Se inscreve lá. Me segue pra você ficar por dentro de tudo, tá? Beijos. Próxima categoria, Robson. Um que ganhou de presente este ano. Gente, esse livro eu ganhei de presente da minha amiga. Tamiris maravilhosa. Eu queria muito ele. Em pedaços. É a continuação da série Recomeços da Laurie Lane. E de verdade, eu achei que eu não fosse gostar tanto. Mas de verdade, até agora, é o meu favorito dela. Sério. Eu vou contar pra Eduardo que você tá falando muito de Tamiris nesse vídeo. É... Provavelmente que eu apanho. Mas vamos terminar. Em pedaços, conta a história da Olivia, que é do triângulo de amigos da série Recomeços. O primeiro livro, como num filme, conta a história do Ethan. E nesse livro vai contar a história de redenção da Olivia. Ela viaja pra longe, tentando fugir de tudo, pra tentar lidar com os problemas que ela causou na própria vida. E tentar entender quem ela realmente é e o que ela quer. No meio disso, ela acaba tentando ajudar um ex-combatente de guerra, o Paul. Gente, o Paul é muito maravilhoso. Mas ele tem aquele humor amargo, sabe? Aquela pessoa que foi assim... Eu não quero mais saber de nada, eu só quero ficar na minha. Eu sou amargurado, eu sou cruel, eu sou rude, sabe? E por que você acha dele? Eu não sei, né? Por que você é trofa? Com certeza. Mas, gente, esse livro é muito maravilhoso. E ele é muito curtinho e você lê super rápido. Os capítulos são curtos e você adora a história. Sério. Se eu puder te recomendar um livro, lê ele. Mas eu recomendo que você leia o primeiro também, né? Pra você poder entender o que levou a Olivia a essa fuga de Nova York. Próxima categoria, Robson. O mais caro que comprou. O mais caro que eu comprei esse ano. What I never import. Ai, fica até sem ar. Eu paguei... Eu paguei mais de 30 reais nesse livro aqui. Acho que eu paguei uns... Acho que eu paguei quase 36 reais nele. The Play. Mas eu queria muito esse livro. Sério. E eu já estou à espera que a Paralela anunciou o quarto e último livro da série. Dos spin-offs. De... Jogadores de hockey da Briar. Meu Deus, eu amo vocês. E esse daqui especialmente é o que eu tô mais ansiosa pra ler. Porque é o do Hunter. E eu... Meu Deus, gente. Cada vez que ele aparecer, eu olho assim. E eu já vi muita tirinha dele no Instagram. Então eu preciso muito ler ele. Recomendo super você ler a série de Amores Improváveis, tá? Porque são um dos meus favoritos. O Acordo Perfeito, Maravilhoso. Também presente da minha amiga Tamiris. Valeu, Tamiris. Você termina de me amarrar no romance. Eu não consigo sair daqui. Deixa eu quente. Você vai adorar ver esse vídeo, né? Próxima categoria, Robson. Aquele que ficou para o ano que vem. Aquele que ficou para o ano que vem e também mais conhecido do unboxing do ano desse canal foi... Corte de Espinhos e Rosas. Eu pretendo super ler ele após eu terminar a série de O Príncipe Cruel. Porque eu quero me dedicar a esse livro, sabe? Porque eu quero me entregar a essa fantasia. Por quê? Porque eu estou devendo isso pra todas as pessoas que já me indicaram esse livro. E pelo amor de Deus, eu espero pelo bem de vocês que esse livro preste. Porque se esse livro não preste, tá? Gente, pelo amor de Deus, vai dar problema aqui. Vai dar problema com certeza. Se acalma. E essa foi a tag. E o vídeo de hoje ficou um pouco longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, tá? Você já está saindo. Olha aqui no meu olho. Eu tive esse trabalho todo dia de te contar esse monte de coisa. E tu pega e vai sair sem curtir, sem compartilhar, sem comentar. Nem me mandar um emoji de coração. Tente piedade de mim e do Robson que está aqui trabalhando comigo, entendeu? Poxa. Eline, eu preciso da sua ajuda. A Sueli está meio revoltada. Ela acha que eu... Robson, agora não é o momento. Ela acha que eu gosto da Debalda, mas eu não gosto. Tu sabe que a... A Debalda te dispensou, por isso que tu está desse jeito. Não, mas aquela cantada foi pro teu vídeo. Ai, gente. Muito difícil. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal aqui, tá? E de curtir lá o Instagram. Que você tem que ir lá no Instagram. Tem que ir lá me seguir e me acompanhar. Veja os stories, veja todas as resenhas, vídeos. Tem muita coisa engraçada, muito conteúdo maravilhoso e muita coisa boa. É sério. Vai pra mim. É sério. Olha aqui pra mim. Poxa, que eu vou mentir pra ti, cara? Mas Elin, ela vai terminar comigo. É, eu acho que eu tenho outros problemas pra resolver, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.